Na próxima segunda-feira, o INSS inicia o pagamento da segunda parcela do 13º salário, junto com o pagamento da Folha de Novembro. O valor transferido pela Previdência Social corresponde a quase 12 bilhões de reais no pagamento de mais de 25 mil benefícios. O calendário de pagamentos do INSS começa com os depósitos dos segurados que recebem até um salário mínimo e possuem cartão com final 1. Para quem recebe acima do mínimo, o crédito começa a ser liberado a partir do dia 3 de dezembro, mesma data de pagamento para quem tem cartão com final 1 e 6. O calendário segue até 7 de dezembro e todos os detalhes estão no site da Previdência. E uma correção. A partir de segunda-feira, o valor transferido pela Previdência Social corresponde a 12 bilhões de reais no pagamento de mais de 25 milhões de benefícios e não 25 mil benefícios, como eu havia falado anteriormente. A partir de segunda-feira, o valor transferido pela Previdência Social